Um acordeão restaurado, estava muito mal estado no seu interior, o lado dos baixos os abafadores estavam todos estragados, havia muita perca de ar porque os abafadores não tapavam as vozes necessárias para abrir e fechar, o fogo por dentro estava muito embolurado, aqui estava tudo cheio de pó e porcaria, faltavam-lhe umas vozes, os registros estão todos a funcionar, ontem apareceu-me aqui, um dia destes apareceu-me aqui uma moça que acho que é filha do Sr. Vítor Santos, trouxe-se acordeão e sei que ele tocava acordeão e até pensei que este acordeão estava a tocar pelo carnaval aqui numa dança de espada, de qualquer maneira, só não percebeu, é que sei que ele toca bem o acordeão, como é que ele conseguia tocar com este acordeão da maneira que estava. Portanto, havia no seu interior coisas mal colocadas, tudo descolado, o sistema eletrónico, não sei se funciona porque eu não atesto estas coisas, mas estava tudo descolado, tudo colado com uma cola hidráulica qualquer, tudo mal, havia necessidade destes feixos de folo serem corrigidos, meti dentro, havia, eram muitos pregos a pregar, para assegurar determinadas coisas, foi tudo colocado em condições, penso que o acordeão está razoavelmente bem. Agora, vou tocar um bocadinho só para perceber isto como é que ficou. Eu penso que estava... Foi todo poluído, ele estava em muito mau estado até por fora, ele aqui por fora estava muito sujo, e havia colas que estavam aqui numa altura, devem ter circulado os papéis, qualquer precaria, isto agora está tudo em condições, foi todo limpo, lacado as vozes lubrificadas, dá um acordeão a descer a voz, é um acordeão jeitoso da Warner, ele agora não tem perca de... no fó, não perca de ar. não perca de ar, Amém. 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 Bom, está bom. Não tem perca dar. Está afinadinho. Foi tudo corrigido. Limpo, como já disse. Estes fechos de folos estavam mal porque faltava partes de habituar e teve que ser corrigido e o folo, quando está há muito tempo sem ser habituado, traz problemas. O folo está bom. O som está bom em minha opinião. O acordeão está tudo limpinho. Está pronto a ir para o carnaval. Parece que a moça vai estar cá para tocar no carnaval. Vou-lhe telefonar a dizer que ela venha cá. Corrigi a correia do lado esquerdo porque estava toda estragada mas eu tentei reforçá-la. Se ela gostar da maneira que estiver, tudo bem, não paga por isso porque foi uma questão que eu corrigi aqui. Se ela não gostar da maneira que está, por acaso tem uma correia nova que posso colocá-la ali, mas para evitar gastos de dinheiro, ela primeiro vai ver se lhe agrada da maneira que está. E é assim. Está feito. Mais um restauro, mais uma peça para entrar no nosso carnaval 2024. O acordeão escandálico veio de um moço das lajes que deve estar envolvido em alguma atividade do carnaval. que foram substituídas as placas de som. Estavam partidas e desafinado o instrumento que foi reparado. Foi tudo afinadinho e agora é questão de limpá-lo muito bem de comunicar-lo para ele passar por cá para levantar isso. Esperamos que eu se porte bem depois de todo montadinho no seu lugar. vou dar um toquezinho para ver os sons que estão mais ou menos razoáveis. São placas de som. Quando a voz parte deixa de reproduzir som. Agora vou, depois de tocar aqui um bocadinho para ver como é que ele está. Vou limpá-lo muito bem por fora porque é claro que sempre está nas mãos sujas alguma coisa. E comunicar ao seu... pelo vicar de escola isto. É um acordeão pesado. É um escandálico, mas este... são escandálicos com nomes que que lhe arranjaram para aqui que eu nunca vi um escandálico assim. Isto é um acordeão chinês portanto está escrito mesmo aquela lenga-lenga dos chinetes que ele tem um som mais ou menos mas... a qualidade do material não é especialidade nenhuma. No entanto... é um instrumento mais barato que eles agora vendem para aí é instrumentos destes mais baratos por isso eles compram mas não é de boa qualidade. vamos lá... vamos lá... para... e aí... Amém. 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 Está feito. Mais um passei para a porta fora. Reparado. Enquanto eu estiver à disposição. Eu irei fazendo isto para me ficar aqui em carne. Amém. Agora eu limpá-lo muito bem. E deixar ficar. Deixar ficar. Que ele está meio desmontado das mãos. Os seus sujidados. Que anda aqui a trabalhar à volta dele. Entrega-se à pessoa. E deseja-se uma boa estadia na mão dele. É um rapazinho das lajes. Um rodrigo. Também gosta de carnaval. E é um amante da festa brava. Acho que ela é pastor da corda do Jalbino. A casa agrícola de Jalbino. É um homem. De sete ofícios. Como se costuma a dizer. Está feito. Esperamos que. Ele forte bem. O acordeão. Até a apresentação dele é uma coisa. Mas ele por dentro. Está escrito. Que é chinês. Tá bom.